Está na hora de ver se o capitão Bolsonaro é de verdade um Bolsonaro Vamos ver se o capitão Bolsonaro acaba com a manhã amarela da Globo O amarelo do Banco do Brasil engorda as manhãs da Globo desde que o sol se levantou pela primeira vez no Planalto Central Vamos dizer com generosidade que a audiência média diária da Globo seja de 20% 20% E quanto a Globo engole das verbas publicitárias do governo federal? No governo iluminado do Fernando Henrique, a Globo embolsava 50% das verbas federais Um escândalo Com 20% da audiência, ficar com 50% da verba E nos governos trabalhistas Da Dilma e do Lula Aham, os trabalhistas davam a Globo 60% da verba governamental Um colosso O Minucarta não se cansa de contar Que o Lula e a Dilma anunciavam mais na revista Exame Da editora Abril Do detrito sólido de maré baixa Eles anunciavam mais na Exame que sai Duas vezes por mês Do que na revista Carta Capital Que sai toda semana Precisa desenhar? O Lula e a Dilma chegavam ao absurdo De patrocinar a Fórmula 1 da Globo Uma competição que os atletas brasileiros Eram proibidos por contrato De tirar o primeiro lugar Ah, se o capitão Bolsonaro For mesmo um Bolsonaro Ele vai entrar de sola na CBF Essa confederação brasileira de futebol Que nada mais é do que Cúmplice da Globo Overseas Presidentes da CBF Os Avelanges Teixeiras Deoneros Fogem mais da polícia Do que o Tite Da seleção da Bélgica A área da chance Para o gol Para o gol A CBF é dominada pela Globo Do J. Avilas E o sumido Marcelo Campos Pinto Dizem Dizem Que o capitão Bolsonaro Quer bolsonar A CBF E aí As manhãs amarelas da Globo Se pintarão de roxo Roxo De velório Gostou dessa TV afiada? Pois é Se você gostou mesmo Faça parte desse grupo Afiadíssimo De inscritos Na TV afiada No Youtube Basta clicar no Inscreva-se Depois disso Você pode Clicar no sininho Você passará a ser Sempre avisado De que tem uma nova Novíssima TV afiada Isso tudo A melhor parte De graça